Glória a Deus irmão, que Deus te abençoe grandiosamente, que Deus sempre esteja presente na tua vida irmão para a honra e glória do Senhor Jesus e teus pensamentos sejam sempre de coisas boas, de pensamentos positivos que Deus tire de você todos os pensamentos negativos, todas as coisas ruins que possam te trazer decepção, amargura ou desgosto que o Espírito Santo de Deus console o teu coração grandiosamente irmão, em nome do Senhor Jesus e se você irmã, crê irmão, crê em Deus e tenha fé na sua palavra, viver e seguir os seus mandamentos irmã sempre confiante, estando sempre com o Senhor na sua frente, nos seus pensamentos você pode ter certeza irmã, que você está no caminho da sua salvação, porque só você mesmo pode salvar a si próprio confiando em Deus, seguindo os seus mandamentos, seguindo a palavra do Senhor Jesus irmã, porque Deus é maravilhoso Deus é muito bom nas nossas vidas, Deus está sempre nos abençoando, sempre glorificando, sempre nos protegendo, nos defendendo de todas as armadilhas do inimigo, porque o diabo é sujo irmão, o diabo se aposta das pessoas somente para ver teu fracasso para ver a tua destruição irmã, irmão, e se você não ter fé, confiar e crer de coração, crê, não crê da boca para fora mas crê sim, ter sim uma devoção com o Senhor de coração, aquela fé que comove a alma, que vem do centro das tuas entranhas do teu coração, aí sim irmã, Deus se alegrará grandiosamente de você e pode ter certeza serás-te uma pessoa abençoada pelo Senhor Jesus, porque o ser humano hoje, por parte da sua essência que é tudo irmã, que seja na hora, já faz parte da vida do ser humano, sabe, da humanidade querer que as coisas aconteçam, ah eu quero isso, eu quero que Deus se manifeste na minha vida agora eu quero conseguir isso, eu quero conseguir aquilo, e para Deus irmão, irmão, não tem o tempo o tempo não é nosso, o tempo é do Senhor, as coisas vão acontecer na tua vida, na nossa vida, na minha vida no tempo que o Senhor determinar que aconteça, não adianta eu querer forçar o tempo, forçar as coisas para acontecer do meu capricho e do meu jeito, não é assim que funciona irmão tudo no tempo de Deus, basta você crer, acreditar e confiar e verás-te, diante dos teus olhos as glórias que o Senhor tem preparado para você, porque é no tempo dele e não no seu basta acreditar em Deus, confiar, é diante irmão, das aflições que o Senhor se manifesta ah, porque você imagina, abençoado, se tudo na tua vida fosse só glória, fosse só bênção a tua vida não teria sentido, e para Deus testar a tua fé, o teu conhecimento, te dar prova te dar dificuldade, que é para ver se você realmente é temente ao Senhor, se você confia agora, eu vou te dar um exemplo, imagina só quantas provas difíceis você já passou e eu te pergunto, superou os obstáculos, você passou por todos eles, abençoada, por que que você passou, por que que você superou, porque existe Deus te guiando os teus passos Deus, o teu caminho irmão, Deus está segurando na tua mão, está ao teu lado, e só você não percebe todas as dificuldades, das essências, de tudo de ruim que você já passou na tua vida até hoje, superou todos os obstáculos, por que? porque o Senhor Jesus está contigo, está te guiando os teus caminhos, teus pensamentos segurando a tua mão irmão, e nada de mar, de ruim vai te acontecer, porque Deus está contigo e quando Deus está contigo, providências e bênção e glória, chuva de bênção sobre você sobre a tua vida e sobre os teus pensamentos para quem tem Deus no coração irmão, irmão, as adversidades sempre serão passageiras e a vitória é certa, confia, acredita, busca e segue sim os mandamentos do Senhor que a vitória é certa, todos os obstáculos irmão, irmão, que passar no teu caminho que acontecer na tua vida financeira, tua vida pessoal, no teu casamento, no teu relacionamento na tua situação financeira, basta sim você acreditar, confiar que o Senhor Jesus se manifesta grandiosamente na tua vida, te abençoando, te exaltando e te glorificando porque Deus é Deus, porque Deus é Deus, você segue um Deus forte, um Deus justo, um Deus verdadeiro um Deus dos deuses, Senhor dos senhores, então irmã, crê, confia, acredita que a vitória é certa para a honra e glória do Senhor, que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus te abençoe grandiosamente e na hora da aflição, se apega com o Senhor, que Ele é a tua salvação